Todo dia ela chega em casa e se pergunta O que é que eu tô fazendo aqui? Todo dia chega do trabalho, olha pro lado Sem saber pra onde ir Vem que a vida que leva não é a mesma Que planejou quando era feliz Todo dia isso se repete, ela procura Um motivo pra sorrir Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Que de repente tudo muda e troca de lugar Não se entregue e não deixe a maré te levar Só não deixe a maré te levar Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Todo dia ele toma um gole pra esquecer Tudo que deixou pra trás Todo dia ele se arrepende de não ter Feito o que era capaz Vem que a vida que leva não é a mesma E essa rotina já não satisfaz Todo dia isso se repete, ela procura Encontrar a sua paz Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Que de repente tudo muda e troca de lugar Não se entregue e não deixe a maré te levar Só não deixe a maré te levar Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Com o tempo a vida faz crescer e aceitar Com o tempo a vida faz crescer e aceitar E de repente tudo muda e troca de lugar Não se entregue e não deixe a maré te levar Só não deixe a maré te levar Não se entregue